O grande diferencial aqui do Spatur Life é o foco já naquilo que os chineses falavam há milhares de anos como uma prioridade na nossa saúde, que é o intestino. É muito difícil de entender a importância do intestino porque às vezes o que é errado se torna até o habitual para a gente. Quantas pessoas não conseguem perceber se seus intestinos não estão funcionando da maneira adequada? Temos muitos pontos em relação ao intestino que devem ser priorizados. Primeiro, obviamente, é o que a gente entrega para ele. Segundo, é como ele responde ao que a gente entrega para ele. Imagine você que só de alimentos passarão ao longo do nosso trato digestório cerca de 7, 10 toneladas ao longo da nossa vida. É muita coisa boa e é muito lixo que vai passar. E o nosso intestino que está muito bem preparado para não responder excessivamente às toxinas que passam, mas que também é um intestino que nunca foi programado em sua biologia para aceitar tanto produto químico, porque o que a gente teria na natureza são os alimentos e, portanto, nosso DNA veio preparado para proteger dessas impurezas todas, desses produtos químicos, como passará o nosso trato digestório? Uma quantidade muito grande de produtos alimentícios, de química, o que vem acontecendo ao longo dos anos é que a função intestinal vem diminuindo demais. Vocês imaginem que se cerca de 80% da serotonina que nós temos no circulante do nosso sistema depende do nosso intestino, a nossa defesa contra germes, bactérias, vírus vai ser melhor ou pior, quanto melhor ou pior for o nosso sistema digestivo e, principalmente, o nosso intestino. Então, quanto pior a gente tratar o nosso intestino, menos saúde teremos. Hoje, nós sabemos pela ciência que muitos dos processos crônicos têm início no intestino. A gente tem início de diversas doenças autoimunes através do intestino, de diabetes, a obesidade, que é a diabetes, a obesidade, Alzheimer, o câncer, tudo pode ser potencializado. A gente pode expressar isso através do mau cuidado alimentar e o mau aproveitamento desses nutrientes, dos antinutrientes também, através do nosso sistema intestinal. E como as pessoas passam muito tempo com esse sistema sendo maltratado, imagina, eu tenho 40 anos, então, desde a minha infância, eu lembro do meu livro lá de infância, meus pais estavam vibrando quando eu ingeri pela primeira vez batata frita, refrigerante, como se fosse algo que no passado a gente não tinha o conhecimento do quão mal isso poderia nos fazer. Hoje, imagina, 20, 30, 40 anos maltratando o meu sistema, entregando pouco nutriente em relação a muita toxina, muito produto, o que acontece é que, obviamente, aquela primeira camada do intestino, que são os nossos lactobacilos, os vítulos, a microbiota intestinal, a gente chega a ter só de bactéria, de DNA de bactéria no nosso corpo, 10 a 20 vezes mais material genético disto do que material genético de próprias células do nosso corpo. Então, como esse DNA é muito importante para a gente, das bactérias que convivem conosco, e como quanto mais produto a gente entregar, quanto menos comida e mais produto, a pior vai ser essa relação, esse equilíbrio da microbiota intestinal, é muito fácil das pessoas terem um desequilíbrio de microbiota intestinal. E hoje existem, inclusive, estudos feitos em ratos, demonstrando o quanto eles podem melhorar de doenças crônicas, desde obesidade até de câncer, quando se faz um transplante fecal. Então, a gente pega uma flora, uma microbiota intestinal de outro indivíduo saudável e coloca um indivíduo não saudável. E esse indivíduo não saudável tem uma transformação na sua saúde. Como a gente pode fazer isso na vida real, hoje em dia? Tentando melhorar a nossa microbiota intestinal através de boa alimentação, sim. Mas como muitas das pessoas vêm num processo crônico, e processo crônico com alguns sinais que às vezes a gente não percebe, como, por exemplo, a pessoa não ir no banheiro todos os dias. A pessoa ter uma oscilação de hábito intestinal, ter uma oscilação da consistência das fezes, do tamanho das fezes, do odor das fezes. Coisas que a gente não presta muita atenção. Mas todos esses são sinais também de um sistema intestinal que não está trabalhando em sua potencialidade. E, consequentemente, nós estamos, então, com probabilidade maior de ter doenças inflamatórias, de ter depressão, de ter obesidade, por esse mau funcionamento, que inicia, como eu disse, na microbiota intestinal, nessa desorganização, desequilíbrio da microbiota intestinal. Depois, podemos ter já a inflamação a nível celular, ou seja, as células do intestino se inflamando. E num terceiro momento, o que é muito comum, quando essas células já inflamadas, já não conseguem mais funcionar, como elas deveriam funcionar, estreitas, as junções entre elas, muito estreitas, para que não passe por ali, peptídeos e formas inteiras de proteínas, que nos causam estranheza, a gente tem um terceiro momento, impossível e tão comum hoje nas pessoas, onde o corpo começa a responder intensamente. Nosso sistema imune começa a ficar alertado. Quando eu tenho, então, a entrada dessas proteínas sem ser devidamente digeridas, a entrada de toxinas sem o nosso corpo se defender a nível primário, seja lá na microbiota intestinal, um alimento sem ser fermentado adequadamente. Quando eu tenho uma passagem também da quebra da parede dessas bactérias e a liberação na nossa corrente sanguínea do resultado da quebra, se são toxinas, os LPS, lipopolisacarídeos, e aí a gente podendo apresentar uma inflamação silenciosa e crônica, eu tenho um prato cheio para o desenvolvimento de todas as doenças. Então, às vezes, não basta só a gente mudar a alimentação, mas a gente precisa resetar esse sistema. Resetar esse sistema é a purificação do sistema, que é quase impossível. É como se a gente trouxesse novamente a pessoa para dentro da barriga da mãe e aí, lá no primeiro contato que esse ser tem, deveria ser dessa forma, pelo menos, esse primeiro contato que esse ser tem com o mundo, fora do útero, fora da barriga da mãe, seria o canal de parto e lá o contato com os germes da flora vaginal da mulher para que a primeira colonização do intestino aconteça e depois a segunda colonização aconteça na hora da primeira mamada, da amamentação, ou seja, ali o intestino que está completamente estéreo, sem bactéria nenhuma, se povoa, ou seja, se recebe os micro-organismos, recebe as bactérias que ele deveria receber, já que não é mais possível trazer essa situação estéreo, há meios da gente conseguir buscar resetar esse sistema intestinal, ou seja, limpar o máximo possível e tentar equalizar a partir de então, depois de um reset, a partir de então, com os lactobacilos, com a microbiota adequada, ou seja, adequando a quantidade de grano negativo para grano positivo, cada um tem uma função no nosso corpo, mas a imensa maioria das pessoas estão com uma prevalência dos granos negativos, trazendo todas as consequências que eu contei para vocês aqui, e principalmente dessa liberação da quebra, da não fermentação adequada dos alimentos, do nível de inflamação celular, e esse nível quase nunca fica só a nível do intestino, mas há uma liberação de citocinas inflamatórias por todo o corpo, isso pode expressar dores para fibromialgia, isso eu posso gerar uma inflamação que é carreada através do nervo vago, lá no nosso cérebro, e nosso cérebro ter dificuldade de produzir os seus neurotransmissores, eu posso ter uma inflamação silenciosa a nível hipotalâmico, ou seja, o meu controle da fome e da saciedade vai ficar completamente alterado, por conta de inflamação silenciosa, às vezes a gente não percebe o que está acontecendo, mas quase tudo hoje se inicia no intestino, então a nossa prioridade aqui é não só ter um local para relaxar, não só ter um lugar que a consequência seria perder peso, essa é a consequência do que a gente faz aqui, mas um lugar para priorizar a saúde e ter como consequência a diminuição, a expressão diminuída de inflamação, diminuir o risco de desenvolvimento de doenças e proporcionar um momento quase zero, para que dali por diante a pessoa saia com condições gastrointestinais, seus intestinos funcionando adequadamente, com toda a orientação a respeito de alimentação, não sendo aqui só um local de passagem, mas que esse local seja um marco na vida da saúde da pessoa e que vai sair também com um modelo aplicável de alimentação, um plano para a vida, muitas vezes as pessoas entram num spa e aí tem uma alimentação completamente irreal em relação ao que ela pode fazer na sua vida, vai para casa e fica perdido, ou seja, um spa que torna-se muitas vezes um lugar de fazer uma dieta que não funciona, porque uma dieta como a maioria das dietas, 93% das pessoas fazem dieta, voltam a engordar e até ganham mais, não é o nosso objetivo. Então quando a gente consegue atuar na base, que é o intestino, que é o que a gente faz aqui, prioriza através de diversas terapias, são estratégias médicas de se abordar isso e de tentar reprogramar esse intestino para que a pessoa tenha então os benefícios daqueles que têm um sistema gastrointestinal que funciona adequadamente.